Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, primeiro e segundo volume, vem aí o terceiro volume, já está a caminho já, tá? Editor Autografia. Bem, gratidão aí a todos os internautas que têm compartilhado os vídeos, que têm comentado os vídeos e procurando estudar e buscar tudo que tenha lógica, que tenha sentido, né? E hoje eu queria compartilhar um depoimento aí de uma amiga, são muitos depoimentos, né? E eu queria compartilhar o depoimento de uma amiga chamada Flávia, a Flávia é uma internauta que a gente se conheceu através dos vídeos, criamos um laço de amizade muito grande e o mais interessante é que houve um vídeo que eu gravei que se identificou muito com ela e ela chegou a dar um depoimento que na época ela passou por N situações, porque ela fazia parte de um ministério, de uma igreja, onde haviam líderes que não tinham sabedoria, né? Não vamos julgar, né? Às vezes é falta de conhecimento, porque não busca. Como eu também, muita coisa já falei sem buscar. E depois buscando, você vai evoluindo, vai crescendo, né? Vai desenvolvendo o crescimento, expandindo a sua consciência. Olha, a gente se fala sobre a expansão da consciência, que você entende num todo, né? Tanto no mundo físico, como no mundo fora do físico, que é o verdadeiro mundo. Porque o físico, ele tudo morre no físico. A gente vê que tudo morre no mundo físico, né? Nada fica aqui e renasce de novo, né? A natureza, os animais, tá sempre nascendo, né? E morrendo, né? E renascendo também. Então, ela fez uma crítica há um tempo atrás, mas que aquilo serviu de lição de vida pra ela. Ela pertenceu a um ministério. Os homens falavam, fim do mundo, que não tem que... Dava-se a entender pra igreja, né? Ali que ela participava, que não adiantava as pessoas estudarem, as pessoas continuarem buscando sonhos, projetos, né? Não, que Jesus tá voltando, que o mundo tá acabando. Isso há muitos anos atrás. E nisso ela parou a vida dela. Aí depois, com o tempo, ela foi tendo um despertamento, foi abrindo os olhos, vendo que nada aquilo tinha passado. Tinha acontecido, mas já tinham se passado 15 anos. Aí, quando ela se despertou, né? Mais ou menos isso, 15 anos. E aí, quando ela despertou, aí que ela abriu a mente pra vida. E ela percebeu que ela tinha que continuar vivendo, que não tinha lógica aquilo, pô. Toda hora chega criança no planeta, que fim do mundo é esse? Deus não vai deixar que o mundo seja destruído? Se tá chegando novas gerações? Não, tem alguma coisa de errado. Então, ela começou a abrir a mente dela. E nisso, ela despertou. Aí, nisso que ela despertou, ela começou a buscar e a ter conhecimento, né? De um modo geral, como eu tô falando, expandindo a consciência dela. E percebeu que a vida é pra viver. E nós estamos aqui pra viver a vida. Com ódio, com decência, claro, né? Com integridade, com amor, né? Independente das aflições e tribulações que a gente enfrenta no dia a dia, isso é normal. Tem momento que tu tá com saúde, tem momento que tu tá com doença. Por exemplo, hoje o tempo tá fechado aqui, onde eu moro, no Rio de Janeiro. Mas tem dia que tá sol. É a vida que a gente passa aqui, o processo da Terra é esse. Lá no mundo espiritual não precisa disso. Tá me entendendo? Mas aqui precisa, a passagem é aqui. É aqui que o Espírito vem, tem que passar por isso tudo, aprender. É um mundo de experiências, onde a gente vive N situações. A gente vê aí, criança que nasce com perna boa e outra que nasce com perna problemática. Independente de religião, filosofia, independente disso daí, porque isso daí quem criou foi o homem. Deveria ser uma coisa natural a gente trocar informação como já vem sendo agora. Tá sendo muito utilizado dessa forma. Um trocando informação com o outro, sem ter que entrar nesse questionamento de filosofia, religião e tal. Aí vai lá CNPJ, não porque a minha é melhor. Não, vamos aprender um com os outros, como eu tenho procurado aprender, sem ter esse negócio de que um dizendo que é melhor. Não, porque eu sou de Paulo, não é assim? Que eu sou de Apolo, que eu sou de Paulo. Aí Paulo chega e fala, pessoal, todo mundo é de Cristo. A mente, quando ele fala que é de Cristo, é a mente, o pensamento. Que é o que? Aplicar o amor, o perdão, o tempo todo, né? Como Jesus falou, perdoe o tempo todo. 70 vezes 7 quer dizer o tempo todo. Estejam perdoando o tempo todo. Então, ela relatou aqui uma experiência que ela acordou e começou a investigar, a estudar, né? E ela se tornou meus amigos e hoje ela tem um bebê. Que na época, inclusive, tinham desmotivado ela, que não era para ter criança. E graças a Deus, agora, recentemente, esse ano, 2018, ela teve um bebê, né? Nós estamos em agosto. Se não me engano, hoje é dia 25, não tenho certeza. Eu tinha visto agora, mas acabou que... Mas eu acho que é isso mesmo. Então, o que que acontece? Ela deu a volta por cima. Deu a volta por cima, pessoal. E agora, graças a Deus, ela tem uma outra vida, é mais feliz. Ela mesmo me mandou estar feliz da vida. Nasceu um bebê novo dela. Inclusive, eu dei um depoimento dela que ela me mandou, eu relatei aí. Muito forte, tá? Muitas pessoas se emocionaram. Da outra criança que tinha partido, que ela tinha tido... Acho que foi um aborto instantâneo, um negócio assim, né? Que aconteceu, né? E ela teve uma experiência tremenda. Ela reencontrou esse filho que não nasceu no mundo espiritual. Explicou a ela. Depois, no mundo físico mesmo, ele se transfigurou para ela. E trouxe aquela paz, aquela alegria. Deu a ela mais motivação. É aí que a gente vê que não é demônio. É onde tem muitos amigos meus que estão utilizando esse argumento. Demônio bonzinho, né? Que traz paz, que traz conforto para a pessoa continuar vivendo. Então, ele mudou de lado. Não é amar demônio. Já se tornou antes. Saiu das trevas e veio para a luz. Então, não é demônio, pessoal. É simplesmente que as pessoas não querem buscar a verdade. E eu comecei a entrar nessa área quando eu comecei a ver mesmo e me ver lucidamente fora do corpo. Para eu entender o que estava acontecendo. Alguém do lado de lá estava querendo me mostrar alguma coisa. Mas aí, isso foi em 2002, só que eu não tinha nada de importância. Quando foi em 2016, após a partida da minha filha no finalzinho de 2015, que eu comecei a ter com força, foi na dor que eu comecei a ver essas experiências. Porque minha filha teve que partir para ela começar a me mostrar a verdade do outro lado. Aí existe, olha só como é que são as coisas. Eu fui encontrando vídeos e a minha esposa foi lendo livros e eu fomos lendo livros que tudo foi se encaixando. Tudo, tudo. Hoje já entendemos tudo. Tudo se encaixando. E aí, o que acontece? Aí, ela comentou um assunto aqui, a Flávia, que eu vou compartilhar com vocês agora, que é muito importante, principalmente para quem teve EQM. E você, Flávia, foi usada por Deus agora para me responder o que eu tinha orado. Eu tinha feito uma oração em cima disso que você está falando aqui. Porém, que me pareça. Eu estava pedindo a Deus uma resposta sobre as EQMs. Sobre as EQMs. Por quê? As EQMs nada são do que em momentos de cirurgia, em que a pessoa morre fisicamente e ela se vê fora do corpo. A consciência dela se vê fora do corpo. Ela vê o processo dos médicos. E isso tem bilhões de casos. Porque a ciência, de uns anos para cá, começou a investigar. Mas existem livros judaicos, hinduístas e islâmicos. Não hinduístas. E, se eu não me engano, budistas. Acho que é. Com mais de 3 mil anos, pessoal, atrás, antes de Cristo vir, que já relata casos parecidos como esse. De EQM. Se você buscar, você vai encontrar, não só em livros, em blogs também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Primeiramente, queria agradecer também aos internautas. Gratidão a todos aí. Tem compartilhado os vídeos. E essa resposta caiu como uma luva. Tá? Então, vamos lá. Flávia, li... Ah, ela botou aqui, Flávia. Tá. Foi ontem que ela me mandou, né? Ah, tá. Hoje é dia 26. Tá ali. Ela mandou ontem, dia 25, do 8. Me mandou às 2 horas e 16 minutos da tarde. Talvez você esteja assistindo esse vídeo até em 2050, 2005, porque as gerações vão continuar. Tá? E você vai ver que não vai acontecer nada. Fim do mundo, arrebatamento. Porque o arrebatamento é do espírito. Não é esse que falam aí. Não tem nada a ver. Então, você vai ver. Ela colocou assim. Li o que aconteceu com a esposa do pastor. Foi um vídeo que eu também li. Uma esposa de um pastor me mandou o que aconteceu com ela. Ela viu os dois mundos. Lúcida. Ela deixou claro que ela tá aí o vídeo e a esposa de pastor, né? Viu o mundo espiritual. Um negócio assim. Eu não lembro bem o nome do vídeo. Mas ela viu lúcida os dois mundos. Tanto o físico como o espiritual. Então, a Flávia viu o vídeo. Então, ela comentou aqui que ela viu o que aconteceu. E ela bota aqui. Eu também tive uma experiência lúcida fora do corpo esta semana que me assustou. Ela botou aqui. A gente aqui não tá acostumado, né? Mas quem já está isso daí já é normal. Pra mim, por exemplo, não tem mais nada de sobrenatural. Agora já é natural. Vamos lá. Minha esposa também. Queria compartilhar com você. E eu quero compartilhar com os demais. Eu falei com ela que ia compartilhar. Fui dormir e depois de um tempo saí do corpo. E já tinha uma equipe espiritual. Quer dizer, ela foi dormir e o espírito ou a consciência, como a ciência fala, né? No caso, a religião fala espírito, né? Saiu do corpo. E estava... e tinha uma equipe espiritual me esperando. Quer dizer, tinha uma equipe, ela saiu e tinha uma equipe espiritual esperando ela. Eles estavam vestidos como enfermeiros. Olha só. médicos. Médicos. Eles me estenderam a mão daqui a pouco e não, e dei poucos passos e já estava fora do meu quarto. Quer dizer, ela saiu, ainda estava no quarto. Ela viu uma equipe médica fora do quarto dela, do outro lado, né? que estenderam a mão pra ela. Ela deu uns passos. Quando ela se viu, ela já estava fora do quarto. Eu estava adentrando a um local que parecia uma sala de centro cirúrgico. Olha só, rapaz. Isso aqui caiu como uma louva. Deus me respondeu através de você, Flávio. E até outros internautas. Me vi deitada na maca com equipamentos ligados ao meu corpo. E uma outra equipe médica, quer dizer, ela se viu deitada com os médicos, né? Espirituais ou consciências no corpo dela. Está ligado no corpo dela. E uma outra equipe médica à minha volta. Uma outra equipe à volta dela. me preparando para uma cirurgia que, pelo que eu ouvi, enquanto observava, aquela cena tinha sido de emergência. E que iam me colocar uma imagem em cima, em acima dos equipamentos. que, caso ocorresse uma EQM, eu ia poder dizer, se vi a imagem. Se vi a imagem. Logo em seguida, me vi morrendo na mesa cirúrgica. e indaguei assustada a equipe médica espiritual que estava comigo. O que está acontecendo? E que eu não poderia morrer agora, porque eu tenho, eu tinha acabado de ter uma filhinha que precisava de mim. Me levaram a um outro local bem claro, tranquilo, onde havia um ser de uma luz muito pura e intensa. Que me dizia que poderia voltar caso servisse para testemunhar, ó, caso servisse para testemunhar que há vida após a morte. Do corpo através da EQM. Olha o que Ser de Luz falou para ela. Você vai voltar agora e você vai testemunhar as pessoas que estão tendo EQM, né, que se viram fora do corpo em cirurgias, isso tudo, que há vida após a morte, que não é a coisa não. Em outras palavras, o que eles estavam falando assim, somos nós que estamos mostrando a vocês no mundo físico que a vida continua. Que na verdade somos seres que estamos vivendo uma experiência física e não o físico vivendo uma experiência espiritual, é o contrário. Hoje existem milhões de casos, como acabei de falar agora, relatos e imagens, relatos de EQM no mundo inteiro e isso já é antigo, né, como acabei de falar. Aí ela foi e disse que concordou com o Ser de Luz. Não, tudo bem, pode deixar que eu vou divulgar. de imediato eu vi meu espírito, olha só, de imediato eu vi o meu espírito voltar para o corpo, ela botou na maca, com a equipe me dizendo para ficar tranquila e em seguida eu acordei. Está me entendendo? Ela botou aqui. e acordei já no plano físico, no mundo físico. Está me entendendo, pessoal? Então, para você que de repente teve uma EQM, está bem tranquilo. Pessoal, esse é um vídeo de vários aí que já gravei só esse ano, 2016, 2017, após as minhas experiências lúcidas, eu fui morada às celestiais, que outros dizem colônias, Jesus falou morada, mas outras filosofias dizem colônias, mundos espirituais, viagem astral fala que são mundos espirituais. Cada filosofia e religião traz o sentido ao mesmo, é fora do corpo, é a prova que nós não somos daqui. Outro detalhe que eu tenho comentado nos vídeos, muitos estão despertando, ninguém para nesse mundo e toda hora chega e sai, chega e sai, chega e sai. Eu já comentei, tenho falado nos vídeos, só esse ano, por exemplo, dia 25 de agosto ontem, hoje é 26, já nasceram mais de 90 milhões de novas gerações, são seres que estão chegando, cada um vem com um propósito, uns vem para visitar o planeta, conhecer, ter uma experiência com família, outros vem para ter experiência com uma doença, vem com problema na perna, isso tudo para você que de repente está chegando agora, não entende, serve como mérito lá no mundo espiritual, isso é evolução, porque a terra ela funciona como uma escola no laboratório, ninguém vem aqui para matar, roubar, suicidar, nada disso, isso já é pessoal do ser, que às vezes vem no corpo físico pensando lá, vai ser muito fácil ir para a terra, quando chega aqui, vê que aqui a densidade do planeta é pesada, tudo aqui é mais difícil, está me entendendo, lá é mais fácil, aqui é mais difícil, está me entendendo, as coisas aqui, você vai enfrentar aflições, tribulações, que por exemplo, lá não tem, por exemplo, aqui tem tempestade, aqui tem vulcão, furacão, lá não tem isso, mas aqui tem, aqui é o plano físico, é a escola onde a gente fala, então, muitas das vezes vem com este propósito, é por isso que você não vê nunca o fim do mundo, por quê? Sempre quando fala fim do mundo e tal, é uma densidade muito pesada, você pode observar que essas pessoas são logo retiradas da terra, em que sentido, opa, terminou o tempo dela, é retirada, e do outro lado presta conta, a prestação de conta é fato, você veio aqui, para você aprender, você não veio aqui para destruir o planeta, primeiro lugar, papai criou esse planeta aqui, nosso criador criou esse planeta para nós, aprendermos, crescermos, evoluirmos, cada vez mais, aí você vem para cá para tentar destruir o planeta, destruir famílias, quer dizer, quando volta para o lado de lá, o preço é caro demais, o que paga o preço é muito caro, então está na hora de a gente começar a expandir a consciência, evoluir, orar mais e falar assim, Jesus fala, buscais e achareis, Jesus, me mostra, tem muitos que estão fazendo isso e estão encontrando respostas, inúmeras pessoas, assim como a esposa do pastor que eu li, e outros evangélicos também, pessoas de outras religiões, pessoas sem religiões, está me entendendo, pessoas de seitas estão buscando e estão tendo outro conhecimento, estão se libertando dessas religiões, se libertando das seitas, das seitas, estão sendo livres e começando a buscar e aprender dia após dia, está me entendendo, e procurando tudo dentro de uma lógica, dentro de um sentido, então os dois mundos realmente estão conectados, mas o verdadeiro é o do lado de lá, é o fora do corpo, aquele mundo é eterno, o daqui é um tempo, o físico é por um determinado tempo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, fisicamente, espiritualmente, você nunca morre, a nossa identidade original, não é física, é espiritual, então aí está o relato aí da Flávia, mais um relato impactante, principalmente para quem tem EQM, está vendo aí, isso já é propositalmente o lado de lá que está trabalhando, são os seres, como ela falou, ela viu um ser de luz, são os seres de luz mostrando, vocês são seres que estão vivendo experiências físicas aí na terra, está me entendendo, mas temos que ter muito cuidado para o lado que a gente vai ouvir, porque existem seres também revoltados, onde entra o livre-arbítrio, existem seres que costumam as religiões dizer demônios, espíritos obsessores, espírito das trevas, isso que as religiões filosofias falam, até outros estudiosos também entram nessa área, são seres que se revoltam dentro do livre-arbítrio, não concordam, um concorda com certas coisas, e querem perturbar, ficar em cima, nos influenciar, falar besteirando na nossa mente, então tem que ter cuidado com as vozes que você ouve, para você saber discernir as vozes, quero agradecer ao Celso aí, meu amigo Celso, muito obrigado por responder a respeito das vibrações, a respeito do assunto do vídeo da esposa do pastor, porque ela via no mundo espiritual umas pessoas quase sumindo, e às vezes aparecia, e outras não, são vibrações, e realmente tem sentido isso que o nosso amigo Celso respondeu, gratidão aí, muito obrigado a todos, o meu WhatsApp enquanto eu estou por aqui, se eu não responder é porque eu não estou mais, é 21 98631 6630, página no Facebook Livro entre o céu e a terra, página Projeto Vitória Cristina, para quem não sabe essa página foi criada porque em menos de três anos, partiu dois filhos meus, e aí eu e minha esposa criamos um projeto, e hoje a gente ajuda orfanatos, asilos, a gente faz trabalho com várias famílias, etc, a gente sempre, sempre fizemos esse trabalho, só que criamos agora um projeto com o nome dela, tá bom? Projeto Vitória Cristina, é uma página que tem no Facebook, inclusive temos ajudado muitas pessoas referente ao livro também, tá? Vamos lá, página superação e página morte física, só para mostrar aqui, a morte é física, tá pessoal? Não existe morte, né pessoal? Deus não é criar, é questão de lógica, papai não é criar seus filhos para morrerem, não, isso no mundo espiritual, nós somos do mundo espiritual, a terra é só o processo de passagem, né, aqui a gente tem que sentir a morte, sentir a dor, isso tudo faz parte do processo, bem, é outra página é a vida para viver, canal no YouTube, Douglas Cavalcante, projeto Vitória Cristina, Flávia, parabéns aí, que bom que Deus respondeu através de você o que eu estava precisando, caiu com uma luva, né, a EZQM eu já tinha quase certeza, eu já tinha essa resposta, mas eu precisava ouvir de alguém de fora, tá bom, um dia, quem sabe, se a gente não for nessa vida física, a gente vai se encontrar na vida espiritual, né Flávio? Gratidão aí, muito obrigado aí, tá, pelo seu, sua experiência, seu depoimento, é a resposta que eu estava, só para confirmar mesmo, eu já tinha mais ou menos essa base, a EZQM realmente é uma ferramenta do mundo espiritual, é mais uma ferramenta do mundo espiritual para a ciência, porque os cientistas não acreditavam, hoje a física quântica, hoje existe inúmeros cientistas que já creem em Deus, já creem em vida pós-morte, já creem em N situações, que eram céticos referentes a isso, né, e hoje eles já acreditam, e dão até palestra, alguns palestrantes aí, cientistas dão palestra sobre o assunto, temos aí famosos como o doutor Eben Alexander, e tantos outros aí que dão palestra no mundo inteiro, tem também o nosso amigo lá de São Paulo, que eu me esqueci o nome dele, programa, eu aconselho muito vocês verem esse canal, Afinal, Quem Somos Nós? e tem um canal também Quem Somos Nós, que eu aconselho também e recomendo ver esses canais, tá bom pessoal? Um forte abraço, muito obrigado, Shalom Adonai E aí E aí E aí E aí